Um vídeo importante, vamos falar de Flamengo que finalizou a preparação para pegar o Penharol nessa quinta-feira, a bola rola lá no Uruguai, 7 horas da noite, horário de Brasília, jogo importantíssimo, é o jogo mais importante do Flamengo até o momento, se passar de fase, obviamente, a semifinal da Libertadores se tornará o jogo mais importante, mas para chegar à semifinal, o Flamengo precisa passar pelo Penharol nesse jogo extremamente difícil. E o técnico Tite promete uma mudança no time titular, mas promete também uma mudança na postura tática. A gente vai falar sobre isso aqui no vídeo de agora, porque o Flamengo encerrou a preparação lá no Uruguai e nós temos informações, temos informações também dos bastidores entre Flamengo e Corinthians. O duelo pela Copa do Brasil, semifinal de Copa do Brasil, já começou nos bastidores. Está rolando uma guerra fria, o Flamengo fez um pedido à CBF, o Corinthians não gostou nem um pouco desse pedido, promete não aceitar esse pedido, mas que pedido é esse? Vou dar um spoiler para vocês, hein? Envolve calendário, o Flamengo sugeriu mudanças no calendário, nos jogos, e a gente vai comentar bastante, eu quase entrei no assunto, quase contei para vocês. É o seguinte, galera, vou falar logo sobre essa guerra fria dos bastidores entre Flamengo e Corinthians. Ciente de que na próxima data FIFA pode perder 9 jogadores, o Flamengo, para quem não sabe, a próxima data FIFA é em outubro, dia 15 de outubro, por ali, meio de outubro. Então o Flamengo está ciente de que pode perder até 9 jogadores na próxima data FIFA. O Flamengo, portanto, sugeriu à CBF uma mudança no calendário. O rubro negro quer inverter as datas dos seus jogos no Brasileirão e também Copa do Brasil. A ideia é jogar o Fla-Flu pelo Brasileirão, obviamente, desfalcado, não tem nenhum problema, numa quarta-feira e enfrentar o Corinthians no domingo pela Copa do Brasil com o time completo. Ou seja, o jogo do Brasileirão, que seria no final de semana, o Flamengo quer antecipar para a quarta-feira e quer jogar o jogo contra o Corinthians, que seria no meio da semana pela Copa do Brasil, no final de semana. Vocês entenderam? O Flamengo quer antecipar o seu jogo e o do Corinthians, válido pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro e, com isso, o rubro negro enfrentaria o Fluminense em uma quarta, no dia 16 de outubro, no Maracanã, e o Corinthians receberia o Atlético Paranaense no mesmo dia, só que na Arena Neoquímica, obviamente. Ambos os jogos estão previstos para o fim de semana dos dias 19 e 20. Assim, a partida de volta na semifinal da Copa do Brasil seria realizada no sábado, no dia 19, em São Paulo. Também vale mencionar, isso aqui está inclusive na matéria do GE, foi quem, isso vale ser dito também, quem publicou o primeiro foi o jornalista André Rizek e eu confirmei essa informação. E a matéria do GE diz o seguinte, se o jogo acontecesse no dia 16, os times jogariam desfocados por conta das convocações, já que a data FIFA termina no dia 15. Se o duelo fosse marcado para o dia 17, uma quinta-feira, o Corinthians seria obrigado a jogar domingo, no dia 20, pelo brasileiro, mas tem chance de entrar em campo na terça, dia 22, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Eu procurei um dirigente do Flamengo para saber sobre essa informação e ele me confirmou o seguinte, Sim, Vene, procede, final de semana versus meio de semana. Já tiraram 12 rodadas de um campeonato do Flamengo, que não afetem duas, não é justo com a gente. Procurei também um dirigente do Corinthians e esse dirigente do Corinthians me avisou, mandou a seguinte mensagem, Vene, por favor, não menciona meu nome, mas não vamos aceitar mudar a data do jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Então, começou o duelo entre Flamengo e Corinthians nos bastidores. Isso aí era óbvio, era óbvio que o Corinthians não ia aceitar. Vene, o que você acha da postura do Corinthians? Gente, sejamos francos, o Corinthians está certo, o Corinthians não está errado. O Corinthians vai aceitar mudar tudo no calendário deles, tendo a oportunidade de pegar o Flamengo desfalcado na semifinal da Copa do Brasil? É óbvio que não, gente. A culpa não é do Corinthians também não, tá? A culpa é do calendário brasileiro. O calendário brasileiro é terrível, é fraco, é fraco por culpa da CBF. Não é culpa do Flamengo, não é culpa do Corinthians, não é culpa de ninguém. Ah, mas os clubes aceitam. Mentira, não tem isso. Essa informação não procede. Os próprios dirigentes do Flamengo já falaram sobre isso. O calendário é imposto pela CBF. Não tem isso de, ah, clube assina aceitando. Isso não procede. Isso é uma falácia, uma mentira que inventaram, inventaram ou alguém recebeu essa informação para, entre aspas, sapando para a CBF. Porque isso não é verdade. O Flamengo solicitou a mudança. A CBF está lá. E o Corinthians já avisou que não vai aceitar. E nós, é óbvio, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E o Flamengo finalizou a preparação para pegar o Penharol nessa quinta-feira. O último treino, hoje, quarta, pela tarde, aconteceu na Cidade Desportiva LS, que é o centro de treinamento do craque Luiz Soares, que jogou recentemente no Grêmio e atualmente está no Inter Miami, que é clube do nada mais, nada menos, David Beckham. O Flamengo finalizou a preparação lá na ICT, fica aí a curiosidade. Durante essa atividade, na verdade, antes de começar de fato o treino, a imprensa teve acesso a cerca de 25 minutos ali da atividade. E durante esse período que a imprensa teve acesso, a imprensa pôde observar e ouvir vídeos de pessoas que estão lá. Um abraço para o Flamengo, um abraço para a Coluna do Flamengo, um abraço para o paparazzo do Bruno Neu. Eles postaram vários vídeos nas redes sociais deles. E nesses vídeos a gente pôde perceber o Gabigol recebendo um colete, o Wesley também treinando separado. Isso quer dizer que o Gabigol será titular e o Wesley, portanto, está fora da partida? É dúvida? Calma, vou contar para vocês. Não, o Gabigol não será titular. O Tite novamente montou a equipe com aquela escalação que a gente vem mencionando aqui nos últimos dias. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro na lateral esquerda, Léo Ortiz, Nico de la Cruz, Gerson, Arrascaeta, Gonzalo Plata e Bruno Henrique, portanto, fechando o setor ofensivo. Tem apenas uma mudança aí no time, sai o Pulgar, em relação ao jogo de ida da semana passada, sai o Pulgar e entra o Léo Ortiz. Eu acho que essa mudança está acontecendo até tarde, poderia ter acontecido já no jogo de ida, mas repito, não vou ser engenheiro de obra pronta e dizer que ele deveria entrar na vaga do Pulgar. No jogo passado eu botaria na vaga do De La Cruz por conta de questões físicas, mas agora com o De La Cruz estando muito bem, obrigado, se preparou muito para esse duelo, eu boto sim na vaga do Pulgar, o Léo Ortiz tem que se titular. Hoje é o melhor jogador no meio de campo do Flamengo, pelo menos é o que vive o melhor momento. A Rascaeta está muito abaixo fisicamente, mas enfim, apesar de ser apenas uma alteração, o Tite vai promover mudanças táticas. Vene, que mudanças são essas? A pessoa que me contou pediu para não esplanar, até para não dar uma arma ao adversário, mas eu posso garantir para vocês que sim, Tite e os jogadores preparam mudanças, mudanças até na postura. Pelo que eu soube dos bastidores do Flamengo, os jogadores estão com sangue nos olhos para vencer esse jogo. Vai vencer? A gente não sabe. É uma missão muito difícil para os jogadores do Flamengo, mas repito, não é impossível, gente, não é. Olhando time por time, o time do Flamengo é melhor, muito melhor inclusive. Mas o Penharol mostrou aqui no Maracanã que é uma equipe muito bem treinada, inclusive veio fazendo bons jogos nas partidas do Campeonato Nacional, recentemente goleou o Serro, goleou outros times, enfim. O Penharol vive um bom momento e é um clube extremamente tradicional, tem muita tradição, sabe jogar a Comebol e atuar contra eles, na casa deles, é muito complicado. Missão difícil, mas não é impossível. Eu particularmente confio na classificação do Flamengo. Antes de mais nada, o Tite tem que se preocupar com o setor defensivo. Se preocupando com o setor defensivo, o Flamengo não tomando gol, é meio caminho andado. Beleza, galera? Não deixe de se inscrever no canal também, ative a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas e vamos fazer o canal crescer cada vez mais, tá? Conto com a ajuda de vocês. Agora eu vou assistir o jogo do Fluminense contra o Atlético Mineiro. Vou dar um palpite, eu acho que o Atlético Mineiro passa e no jogo do Botafogo, eu acho que o Botafogo passa. E vocês? Tamo junto! É, rapaziadinha, ficamos aqui com o nosso giro de notícias. Para você acompanhar e ficar por dentro de tudo, não perder nada, já chegando, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também a sininho de notificação. Você sabe que é super importante a sua participação neste conteúdo aqui. Para você ficar por dentro de tudo, não perder nada, também passa no canal do Vene Casagrande e lá tem mais informações de Deus sobre o Flamengo, o Rúlio Negro, o maior clube do Brasil, o maior clube brasileiro. Ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí